Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, ah, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora, você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né, que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não é não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima às minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou fazendo, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. por isso eu vou dormir bem. Por isso eu vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade mais. Não, não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Porque é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim. que não encontra motivos para a sua alegria. Que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro. Não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludiar, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros. As alegrias serão outras. Os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã do mesmo jeito que chegou hoje não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente ele vai perdendo o brilho. Aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos porque senão a minha vida vai perdendo o sentido. A minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o vício. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão isso vai perdendo com o tempo e daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros é preciso estar com os outros mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade a nossa luta pessoal o nosso autoconhecimento esse crivo onde nada onde nada escapa ao questionamento da consciência será que eu estou sendo negligente será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim será que eu não estou ousando ir além como o velho boiadeiro levando a boiada tocando os dias pela longa estrada é assim que Deus nos quer minha gente vida perfeita não temos mas a gente pode ser um bom garimpeiro motivação cristã a Deus toda glória e louvor Música Música Legenda Adriana Zanotto